E nesse fim de semana, Iporá e Rio Verde decidiram a divisão de acesso. Rio Verde campeão. O Iporá também subiu. E a Federação Goiana de Futebol divulgou hoje já os grupos do Goianão 2017, com base no critério técnico. Dá uma segurada aí, rapaziada, pra eu ler. Isso aqui é um print do site da FGF. No grupo A ficam Goiás, Vila Nova, então teremos um Goiás e Vila menos do que nos anos anteriores. É, só o terceiro turno. E Tumbiara, Craque e Iporá, respectivamente campeão, quarto, quinto e oitavo colocados no Goianão 2016 e o vice-campeão da divisão de acesso 2016. O grupo B terá Anápolis, Atlético, Aparecidense, Goianésia e Rio Verde, respectivamente vice-campeão goiano, terceiro, sexto e sétimo colocados no Goianão 2016 e o campeão da divisão de acesso 2016. É o critério mais justo de todos, né? É, esse critério já é estabelecido já há algum tempo, é o critério técnico, já feito, já divulgado. Então, não tem mistério, tanto que termina o campeonato da divisão de acesso, que é necessário terminá-lo pra que você defina os grupos com os nomes das equipes. Tudo pronto, já é definido, a gente já sabe que nós vamos ter na primeira fase apenas um clássico Vila e Goiás, que será no terceiro turno. Já Goiás e Atlético, Vila e Atlético, vão acontecer tanto no primeiro quanto no segundo turno. Serão quatro ao todo. Exatamente. Então, tudo normalizado. Tudo nos conformes, né, Doni? É, é regra estabelecida. Regra é regra e nunca tente mudar a regra com ela em andamento. Tem um ditado que diz, o que é combinado não fica caro, acho que todo mundo conhece isso.